Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês duas marcas de produtos com preços acessíveis que eu gosto, que eu utilizo aqui no meu espaço, porque eu recebo muitas mensagens de meninas perguntando quais produtos que eu indico pra começar, porque não pode investir muito, ou quais produtos que o preço é acessível, porque usa bastante, né? Todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês é produtos que eu uso aqui e que eu gosto, tá? Tem alguns produtos da marca que eu tenho aqui, mas eu não gosto muito, então nem vou compartilhar. Então o que eu vou mostrar pra vocês hoje é porque eu indico e porque eu gostei, tá bom? Então vamos lá! Vou começar com os produtos da Hidra Mais, que é um dos produtos, assim, bem acessíveis no preço, eu gosto dele bastante, tem um bom deslizamento e tudo mais. Vou começar com esse gel aqui, ele é de cafeína, e eu utilizo ele uma ou duas gotinhas antes de aplicar o ultrassom. Então você põe, o cheirinho dele é maravilhoso, e ele rende muito, porque você só vai pôr uma ou duas gotinhas no local que você vai tratar. Então depende da região, você só vai pôr uma gotinha, tá? Põe uma gotinha e passa o gel de contato por cima dele e passa o ultrassom. Então eu indico ele, porque como ele tem cafeína, ele já começa a ajudar, principalmente a gente vai tratar gordura. Então eu tô gostando muito dele. Outro produto que eu uso muito é esse creme de massagem localizada, que ele tem arnica, centelha asiática, ginkgo biloba, cafeína, óleo de semente de uva. Então eu gosto bastante dele, pra utilizar na massagem modeladora e tudo mais. E o outro que eu também uso pra massagem é esse de drenagem linfática. Eu gosto bastante porque ambos, né, tanto um quanto o outro, a textura é igual, o cheiro também não muda muito, e ele desliza super bem. Então você não precisa de muito produto pra aplicar, porque ele tem um bom deslizamento. Então esse daqui tem de cobiloba, centelha asiática, óleo de também de uva e algodão, tá? Esse daqui tem mais, porque ele é pra gordura localizada. Eu gosto bastante desse daqui de drenagem também. Outro produtinho que eu tô usando bastante é esse daqui, que ele é um Firm Detox, que contém argila vermelha. E aí a argila vermelha ajuda na elasticidade da pele e tudo mais. Eu tô gostando de utilizar ele nas massagens de clientes que tem flacidez tissular, essas coisas. Que aí eu peço pra cliente ir embora com o produto, né, eu faço a massagem, fica lá um pouquinho vermelhinho a região. Mas aí eu peço pra ela tomar banho depois de 40 minutos, 1 hora, pra deixar a argila agir também, tá? E um dos produtos que eu tô utilizando muito aqui é essa gomagem, com argila branca, no Detox. Então eu tô passando ela e envolvendo papel filme e colocando na manta. Tô gostando muito, muito. Meus clientes também gostaram. Daí pra mais que eu uso são esses produtos. Aí agora tem o meu queridinho, que é da VEDS, que eu amo os produtos da VEDS. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui que é o meu queridinho da vida, já tem vídeo aqui, mas eu vou falar porque eu tô colocando todos os produtos, tá? Que eu gosto. Então o fluido de pimenta negra, ele esquenta bem, ele não deixa vermelho. E pra mim ele não é tão forte. Eu aplico, de vez em quando, se o ar tá voltado em mim, sobe um pouquinho o cheirinho dele. Mas nada que me incomode. Eu aplico, faço a massagem modeladora. A cliente fala que sente queimar, sabe? Então eu gosto bastante dele, porque ele ativa bem a circulação, sem deixar vermelha. Esse daqui é um creme de massagem de lavanda. Eu gostei muito dele, porque eu gosto de usar creme neutro com um pouquinho de gotinha de lavanda. E como eu gosto muito de cheiro de lavanda, tipo, é relaxante. A minha sala, eu gosto de colocar cheirinho de lavanda. Então eu gostei muito dele por conta disso, por causa do cheirinho e tudo mais. Então fazer uma massagem relaxante, uma drenagem linfática com esse creme foi maravilhoso. Então eu gostei bastante. Lógico que tem que gostar do cheiro, né? Mas eu que amo lavanda, amei esse daqui. E pra finalizar, esse creme, que é novidade da VEDS, que é um firma DMAI, que é efeito tensor cumulativo, um creme de massagem. Ele tem colágeno, elastina, extrato de chaveiro, extrato de alecrim, óleo semeidil, óleo de tira-sol. Ele ajuda a reduzir a flacidez corporal, estimulando a formação de colágeno e elastina. Então eu utilizava ele, tipo, numa drenagem linfática, que eu via que a cliente tinha um pouco de flacidez. Eu analisava a cliente pra utilizar ele. Ou após a radiofrequência, porque o que eu quero é que produza colágeno, né? Então eu utilizava ele. Ele desliza muito bem, ele é levinho, o cheirinho dele é agradável. Então eu gostei muito desse creme. E também eu utilizo o fluidinho dele também, que ele é levinho, fácil de aplicar. Então às vezes a cliente não quer ficar muito melada, né? Eu aplicava ele porque ele absorve e continua agindo, né? Então eu gostei muito dos dois. Eu achei que a proposta é muito boa. Bom, esses são os produtinhos, então, que eu gosto, que eu utilizo aqui, que eu indico pra vocês de custo-benefício, né? E que são bons, porque eu sei que pra quem tá começando, tudo é muito caro, você tem que saber o que compra, né? Então aí tá a minha dica pra vocês. E todos esses produtos vocês conseguem adquirir lá na nossa parceira Beleza 10, tá? Então quem quiser, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Esse vídeo não é patrocinado de coração, porque eu queria compartilhar mesmo com vocês os produtinhos que eu uso e que eu sei que vocês vão gostar também de adquirir, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau!